Apoio, Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Muitíssimo boa tarde, boa tarde quarta-feira sua linda, seja você bem-vindo, bem-vinda. Já está começando mais um A Casa é Sua, eu sou Tati Simon, te faço companhia até uma e meia. É o A Casa é Sua, fechando com chave de ouro a programação aqui da nossa emissora TVCHD, canal 13.1. E, aliás, a gente não está chegando aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, somente pelas nossas ondas de transmissão da TVC. Legal, nós chegamos também pelas nossas páginas de Facebook com transmissões de duas lives simultâneas. Pega logo o seu celular, acessa o Face, arroba jpnewsms, arroba cultura em TVC. Já começa a seguir a gente, se ainda não está seguindo, então segue. Curte, comenta, compartilha, faz essa live chegar para todo mundo. Manda para aquela sua amiga que quer saber como é que está o mercado imobiliário. Manda para o seu marido, vocês não estão querendo aí trocar de imóvel, você que é noivo, quer casar. Hoje o A Casa é Sua está do jeito que você merece, viu? Comenta aqui na nossa live. Ó, se quiser me mandar WhatsApp, pode mandar também. Tem um detalhe, no 996697152, você não só interage comigo, como também o quê? Porque concorre a prêmios. Mari, help, me dê um help, mostra o prêmio da semana. Está aqui uma garrafa de inox. Ela chega imitada com aquela marca famosa, que eu não vou falar o nome. Uma garrafa de inox de 500ml. Eu, viciada em café que sou, iria preencher meio litro de café todo santo dia, com toda certeza. Amiga Mari, chega mais. O que você colocaria em meio litro de garrafa inox? Lembrando que preserva a temperatura. Quente e gelado. Se fosse para quente? Se fosse para quente, café. Café, óbvio. Se fosse para gelado? Se fosse para gelado, suco verde. Suco verde, ai que menina fitness. Vitamina de proteína é a resposta do Ricardo Maromba. Qualquer dia nós vamos fazer uma matéria sobre quem é Ricardo Maromba. Como vive, onde vive, aqui no TVC. O que faz? Obrigada Mari. Guarda lá, porque esse prêmio é seu. Estou aí na convicção de que é você que vai faturar. Manda, eu quero, no nosso WhatsApp. 966-697-152. Hoje é quarta-feira. Estou mais tagarela que nunca. Porque hoje é dia 23 de março, dia mundial da meteorologia. Ontem foi dia da água, hoje é da meteorologia. Como é quarta-feira, é dia do nosso quadro Morar Bem, com a corretora de imóveis Banjamelo. E claro, Mari Verdan, que já veio me dar um help nesse inicio de programa. Ela chega para dar um help para você também, viu? Tudo isso e muito mais na Casa Sua que está só começando. Vamos de Morar Bem, então? Contextualizar o assunto de hoje aqui para você. Comprar um imóvel é o sonho de tanta gente. É o meu sonho, inclusive, viu? Comprar um imóvel para morar é diferente de comprar um imóvel para investir. Afinal de contas, se você compra um imóvel, uma casa, um apartamento para morar, esse imóvel tem que atender às suas necessidades, às suas preferências, o seu estilo. Mas existem muitos fatores que precisam ser levados em consideração no momento da decisão. Imóvel para morar ou imóvel para investir? Vamos descobrir. Está no ar, Morar é bem. Roda a vinheta. Passou voando essa semana e já é quarta-feira. Oi, Vanja, boa tarde. Por que está aqui? Quarta-feira é um dia tão gostoso que eu tenho você, que eu tenho Mari Help. Amém. Figurinhas carimbadas aqui na Casa Sua. Vanja, hoje a gente vai falar para dois públicos, né? O público que é aí da minha galera, que quer casar e quem casa quer casa, então quer um imóvel para morar. E a galera que quer um imóvel para fazer dinheiro, para alugar, para vender, para investir, exatamente. Bom, vamos então destrinchar esse assunto, mas vamos por partes, né? Primeira consideração, né? O que a gente tem que levar em conta na hora de comprar esse imóvel, de construir esse imóvel, de querer esse imóvel? Primeira situação, se eu vou morar nele. Exatamente. Por que a gente tem que ter essa análise? Porque às vezes a gente tem, a gente, quando vai ver um imóvel, né? A gente vai colocar muito a nossa vida envolvida naquele imóvel. Então tem duas particularidades aí. Você comprar com o intuito de morar e satisfazer todas as suas necessidades, juntar o bairro que você está, a escola, o posto de saúde, essa situação toda, de localidade e tal. E uma questão de você ver o imóvel já com um olhar mais para aquela situação. Se um dia você precisar, vender. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente só pensa no momento que a gente está precisando ver aquele imóvel. E não pensa numa questão de, bom, e se eu for transferido de Três Lagoas ou de outras cidades, se eu precisar ir embora, esse imóvel atenderia uma outra família, nas mesmas características, nas mesmas necessidades. Então quando a gente fala em termos de morar, né? Ou comprar para investimento, tem que ter uma boa avaliação. Vou comprar para morar. O que eu tenho que levar em conta então, Vanja? Para morar, tem que levar em conta. Se você está, hoje em dia, devido a nossos altos custos de combustível, Rondar uma bicicleta está entre essas prioridades. A minha também. Aí o que nós temos que avaliar? Se esse imóvel está próximo da sua, onde você trabalha, onde estão seus filhos estudando, se tem um supermercado, se tem uma farmácia, se tem para atender as suas necessidades, de você não ter que tirar toda hora um carro, ou uma motocicleta, alguma coisa para chegar nesses locais. Se você pode fazer uma questão de andar, de estar mais acessível, ou se for para mexer com o carro, se não está numa questão de ter que se deslocar grandes distâncias para suprir as suas necessidades, né? E hoje, se vocês repararem, nós vamos falar de Três Lagoas. Nós estamos surgindo dentro dos bairros, minis comércios, que já vem suprindo a gente. Eu falo disso porque quando eu fui morar onde eu estou hoje, não tinha nada, eu tinha que sair... O mais próximo meu era o supermercado Tomé. E hoje não, tem várias mercearias, tem um monte de secos e molhados, vamos dizer assim, tem um pouco de tudo. Então, para morar, seria interessante você ter esse tipo de análise, né? Esse tipo de... junto com a família também, né? Porque até os filhos hoje, a família hoje é tão muito envolvida que elas mesmas chegam a um consenso em relação à moradia. Sim, isso é muito legal aqui em Três Lagoas, porque digo por mim que vim de fora e vejo que a cidade, ela é assim, vulgarmente falando, esparramada, né? Esparramada. Ela é espalhada, ela é uma cidade muito horizontal. Exatamente. Não é tão vertical ainda. E os bairros são muito fortes nesse aspecto que você citou. Antigamente, né, as pessoas precisavam se deslocar até a região central, principalmente, né? A gente passeia pelo Paranapungá, a gente já vê o quanto o comércio ali já é forte, né? Região do São Carlos, Santa Rita, Vila Piloto. Então, a gente vê que cada ponta da cidade, né, já estão aí com seus comércios fortalecidos. Isso é muito bom, isso aquece demais também. Aquece todos os setores. Outra questão. Quando a gente vai comprar um imóvel pra morar, você acha que a gente tem que levar em conta também perspectivas? Exatamente. Então, assim, bom, hoje sou só eu e meu noivo, né? Vamos nos casar, né? Meu futuro marido, beleza. Somos só nós dois e um cachorro. Exatamente. Mas vai ser assim pra sempre? Não. Aí que tá. Aí o casal que tem que responder, né? E decidir. Exatamente. Porque hoje as famílias também vêm passando por um processo também diminuindo, né? Sim. Mas a gente vem analisando, né, o tempo que eu tô já de mercado, que sempre tem alguém que futuramente vai vir morar com você. Uma mãe que ficou sozinha, às vezes um irmão que tá com dificuldade. Então eu sempre aconselho a pessoa a não pensar no momento da vida dela que ela está vivendo. ela sempre se projetar lá na frente. Em termos de pensar numa casa de mais de dois quartos, de quintal, de uma ampliação, de ter essa visão. Porque, por exemplo, hoje de manhã, eu vou até citar um exemplo. Eu atendi um casal, que eu vendi um imóvel pra eles há oito anos atrás. Até eles, nós lembramos disso. E eles agora, eles estão com dois filhos morando numa casa de dois quartos. Eles não se projetaram lá na frente. E o nascimento das crianças aconteceu no intervalo de dois anos um do outro. Foi muito de repente isso, assim, não foi nada planejado. Mas aí eles estão, vamos, a gente quer sair de lá, o que a gente faz? Então, assim, eles mesmos pensaram nisso. A gente devia ter pensado um pouquinho mais, analisado um pouquinho mais, se a gente ter pegado um imóvel com um quarto a mais. Ou que tivesse condições de a gente fazer uma ampliação. Não. Pensaram no momento, naquele momento que eles estavam vivendo. Então essa também é uma dica. É uma dica. De a gente sempre se projetar lá na frente. Se projetar lá na frente e de identificar o que esse casal agora também gosta, né? Exatamente. Ah, eu faço questão de uma frente pra fazer um jardim. Eu faço questão de um fundo pra fazer um espaço. Agora, olha que legal nesse casal. Eles nunca pensaram em ter filhos tão rápido. Tiveram, dois ainda. Eles nunca pensaram em ficar morando perto de nada que pudesse atender a questão da família, né? Alimentação, remédios, as coisas. Agora eles estão necessitando estar. E o bairro que eles estão é um bairro que começou agora. Assim, tá formando o bairro. Não é um bairro que tá fortalecido, né? É um bairro antigo. É um bairro que tá... Ele é novo. É um loteamento novo. Que, diga-se de curiosidade, é onde? É o Nova Europa. O Nova Europa. Nossa, que apesar de ser um bairro super popularizado. E super cheio, mas não tem um comércio já... Não tem unidade de saúde. Não. Não tem creche. Não tem escola pública. Então eles estão tendo que se deslocar. Quando formou o bairro, eles compraram o imóvel. Tava vendendo ainda o lote, o terreno pela corporadora. Você vê quanto tempo que foi. Compraram o lote, lá o terreno, lá é 10 por 20. E eles compraram uma unidade desmembrada, né? Num único terreno, duas casas. Então já tá tudo muito espremidinho. Já não tá mais comportando o perfil deles. Então é interessante sempre estar analisando esses pontos. E agora, no sentido de quem quer comprar pra investir? Aí o olhar é bem diferente. Quais são isso? Quais são os focos? Agora é tudo que nós estamos falando, de já se posicionar em relação ao imóvel, vendo toda a parte comercial em volta. Escola, creche, vê onde que estão esses pontos. E a outra questão, sempre dar atenção de uma casa com três quartos, né? Que tenha mais de um banheiro, porque hoje é difícil hoje uma casa só com um banheiro. É complicado isso. Porque hoje os homens têm o mesmo tempo de se cuidar do que uma mulher. Eu vejo, porque eu vejo que tem clientes que brigam, que quer uma bancada maior. O homem, porque ele também hoje passa um creme. Então mudou o perfil, tá? Mudou muito o perfil. E eu acho interessante, a gente sempre tá conversando sobre isso, porque há uma necessidade... Não é conversado isso. É verdade. Não é falado isso. Hoje o homem se cuida tanto quanto uma mulher. Ele quer o espaço dele. Ele quer o espaço dele. Então um banheiro é muito interessante prestar atenção em ter mais banheiros, de ter essa área de lazer. Hoje com a pandemia, a gente precisa ter um espaço a mais, né? Pra gente estar sempre junto com os familiares, essas coisas. Então evitar comprar casa muito nessas condições que hoje o mercado tá oferecendo. Não é que eu sou contra as unidades de 52 metros quadrados. Não. Mas tem que analisar. É dinheiro. Você paga aí tantos anos no financiamento. Tem que ser analisado. Mas, Vanja, você não acha que imóveis desse tipo, né? Que atendem esse perfil, também atendem a um público muito já também definido? Tem. E é muito mais também voltado pra área de aluguel. Isso. Então, de repente, a pessoa quer comprar uma casa de um, dois quartos... Isso. Pra universitários... Exatamente. Que a gente sabe que Três Lagoas tem, duas faculdades. Nós estamos com uma bastante procura disso. No começo do ano, eu atendi muitos pais atendendo os filhos que estão chegando em Três Lagoas. Principalmente pra área da medicina, a unidade da federal também. Até a EMS. Muita gente vem também de fora, pra estudar na EMS. Eu acho assim, ó. Público tem. Aí você tem... Aí esse investidor, ele tem que avaliar qual público ele quer atingir. Qual que é o nicho de produto que ele vai querer trabalhar. Às vezes não dá pra você abraçar todos os públicos. Então, assim, tipo, vamos... Eu quero atender os universitários. Pra que lado que nós vamos? Pra onde estão as faculdades? Pra onde estão as faculdades? Então, tem sim. Dá pra atender essas casas pequenas. E outra coisa que é bom a gente frisar. Hoje, os jovens que já trabalham, eles já estão querendo ter o seu canto. Sim. Então, hoje, por exemplo, essa semana nós atendemos dois jovens de 22 anos, que têm uma vida totalmente independente. São já funcionários das empresas aqui de celulose, tem um salário legal, dá pra eles se sustentarem. Então, são públicos, tem públicos e você tem que passar por toda essa análise de mercado que você quer investir. Sim, Banja, você citou que nos pontos que a gente precisa avaliar dentro dos bairros, né, é a proximidade de comércio, de escola, de unidade de saúde. Mas também é importante a gente observar se ali a infraestrutura de asfalto, de energia elétrica, né, digo, de iluminação pública. Isso também tem que ser levado em conta. Se são áreas que tem enchente, né, porque a gente sabe que aqui em alguns pontos da cidade sofrem de enchente. Se passa limpeza também de lixeiro. Tudo isso também tem que ser avaliado. É, avaliado. E também a classificação em relação, assim, aos moradores, né. Eu falo assim, às vezes, muita gente não conhece Três Lagos, vem, chega e a gente dá todo esse atendimento, né. E além de tudo essa infraestrutura, hoje tem bairros aqui em Três Lagos, não sei se alguém já viram, mas que não chegou nem água da Sane Sul ainda. É verdade. Meu Deus, isso vale uma reportagem. Vale uma reportagem. Não estou fazendo denúncia. Eu já fui atrás também, mas tem situações assim. E eu vou te contar que eu estou com uma família que eu vou ter que tirar ele da área. Meu Deus. Então, é verdade. E é uma casa própria? Não. Está alugada. E como que construir uma casa onde não se chega... Não tem. É poço, poço, semestresiano. Eu vou falar onde é o barco. E a rede de esgoto? Então, é Chaca Imperial. O bairro Imperial. É porque há um problema com o morro. A gente não tem, né. A parte daqui é bem plana, ela é uma área muito alta. Então, tem toda uma infraestrutura para ser levada lá para a Sane Sul dar conta de pôr água. Mas, meu Deus, não me entra na cabeça. Como que existe uma região em que há venda de terrenos... Já foi... É, não tem. Mas é bem polêmico isso, né? Bem polêmico. Bem polêmico. Bem polêmico. Mas, tem todo um estudo da área para colocar... Não é só puxar. A Sane Sul me apresentou até um projeto. Não é só puxar. E quantas famílias moram nessa região? Não, é muitas chacras. Eu vendi várias. São chacras de 10 mil metros, onde na época foi furado o poço e eles estão se atendendo. E assim ficou permanentemente. Exatamente. Caraca. Então, eu só estou citando isso, gente. Não quero criar nenhuma polêmica. Bamburinho. É, mas é porque existe, sim. Precisa ser levado em conta. Precisa levar em conta, sim. Ô, Vangé, para a gente encerrar, eu tenho uma última provocação para você. Ai, vamos provocar mesmo. A gente está aqui para ir. Ai, você até citou esse casal que comprou uma casa no Nova Europa e na época eles não tinham pretensão de ter filhos e estão se desfazendo do bem, né? Então, vão colocar a venda, vão alugar, né? Então, você acha que mesmo o perfil do consumidor, né? O cliente que quer comprar uma casa para morar, ele tem que ter esse olhar comercial no fim das contas porque, de certa forma, nem tudo é para sempre. Pode ser que um dia me desfaça desse bem também. É. Precisa? Precisa. Hoje em dia tem que pensar assim, porque a vida vai tendo um movimento, né? Eles, tanto é esse casal, eles sempre pensaram em viver um bom tempo para eles. Aí, faiou. Faiou. E aí, eu acho que é interessante, né, gente? Porque a gente nunca sabe a tal da roda gigante, né? Ela vai girar e uma hora, de repente, sua vida muda. E tem que analisar isso. Você não sabe qual a estação vai estar, então tem que estar preparado. Qual a estação vai estar. Eu até faço... Hoje, eu estou tendo que mudar um pouco também onde eu moro. Por alguns fatores que aconteceram comigo. Eu vou falar por causa de exemplo. Hoje, as escolas das minhas filhas estão todas para o lado de cá, central. A parte central mais da cidade, né? E eu estou morando perto da van. Nossa. Bem fora de mão. Bem fora de mão. Até para mim, para o escritório e tudo. Então, eu acho interessante ser analisado. Na época, eu comprei a casa, construí uma casa lá, porque ela tinha uma finalidade. Que me atendia e atendia o meu esposo. Hoje, já não está mais. Então, já é um imóvel que vai ficar para eu alugar. Eu pretendo não estar mais lá, nem do meio do ano para frente. Eu já quero estar em um novo imóvel. Por causa de combustível. E vem essa análise. E cabeça de investidora, né? É. Combustível, isso, aquilo. O tempo de estar dentro de um carro, levando para lá, levando para cá. E a gente acaba deixando até de trabalhar direito para ser motorista. Exatamente. O tempo que gasta no ir e vir. Exatamente. Maravilha. Mas, para o pessoal de casa, se quer comprar para morar, se quer comprar para alugar, para vender, não importa o negócio que você quer fazer. Qualquer coisa. Vanjamelo tem para isso. Nós estamos juntos para tudo. Resolvendo qualquer coisa, tiramos dúvidas, estou aberta. Ajuda até a tomar decisão, né, Vanja? Ajuda até a tomar decisão. Até adoro cuidar dessa parte. Maravilha, Vanja. A gente te acha no Instagram, arroba Vanjamelo. Vanjamelo. E no WhatsApp? 9909-2056. No Facebook também tem a página. Maravilha, Vanja. Obrigadão. Eu que agradeço. Te espero que quarta-feira que venha. Ixi, vai ter muitas polêmicas de hoje, você vai ver. Entendi. Beijo, Vanja. Vai ficar com Deus. Você também. Vamos fazer uma pausa bem rapidinho e na volta, você sabe. Hoje é parte de edifício. É, fica por aí. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com Vanjamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Vanjamelo, Fone Watts, 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanjamelo? Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. O maior lançamento de casas em Três Lagoas, Vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499,00. E documentação será grátis. WhatsApp 419-9105-0041. Um empreendimento com a qualidade T-Call. Já estamos de volta com a casa sua desta quarta-feira, sua linda. Vamos mandar beijo? Vamos mandar beijo. Tô beijoqueira mesmo. Miriam Melo tá comigo na nossa live Cultura e TVC. Boa tarde, meninas. Vila Verde acompanhando. Beijo pra você, Miriam. Aliás, falávamos sobre bairros muito bem fortalecidos comercialmente falando. Vila Verde também é muito forte, né? Muitos mercados, mercadinhos, mercearias, açougue, padaria. Como é que chama? Casa de ração também. Comércio de vestuário lá. Comércio bomba. Lojinha de cracaiada. Eu adoro lojinha de cracaiada. Me chama pra ir que eu adoro Goiabá. Quem mais? Jandersi Brasilina. Verdade, temos que ter mais de um banheiro. Não é luxo, é confortável. Ah, essa é das minhas. Realmente, um banheiro fica pro maridão, um banheiro fica pra você. E se puder ter mais um pra visita, pra visita também não ficar ainda no teu banheiro, ok? Ninguém merece. Beijo pra você. Quem mais? Leisiane, eu quero. Eu vou fazer aniversário domingo. Ah, Leisique é o presente. Amiga Mari, o que é o presente mesmo? A garrafa, a garrafa de inox. Ô Leis, manda eu quero no nosso WhatsApp. É lá que você concorre aí, ó. Tá aparecendo na tela. Claro, Ivanilson. Ah, Ivanilson todo dia tá aqui comigo. Beijo pra você, Ivanilson. Beijo pra Leise. Pera aí que tem mais gente na live do JP News. Hoje a live tá bombando, adoro. Quem mais? A Leisiane mandando boa tarde lá no JP News também. A Leise tá em dois lugares ao mesmo tempo. Ercília Ribeiro mandando boa tarde. Luciene Souza mandando boa tarde. Beijo. Excelente tarde pra vocês. Meninas maravilhosas. Vamos agora de recadinho. Ah, da Verde Flora e Garden Flora. Se você gosta de jardinagem, paisagismo. Vamos de recado de Maria Eduarda e Sofia. Bora conferir. Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para apresentar as novidades da mesma Sofia. É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora você encontra variedades, como cestas de café da manhã, cestas de chocolate, orquídeas, plantas, rosas, vasos e muito mais. Isso mesmo, pessoal. Além das promoções e do desconto. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo. Aproveitando 2022, vem aqui pra Verde Flora pra deixar o seu escritório, o seu comércio, o seu jardim, o seu rancho e o seu sítio cada vez mais bonito. Isso mesmo. Então tá esperando o quê? Vem pra Verde Flora! Agora eu e a Sofia estamos aqui na Garden Flora para também apresentar as novidades, não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Garden Flora você encontra muitas novidades, como cestas de café da manhã, cestas de chocolate, ursinho de peluças, buquês, orquídeas e muito mais. Isso mesmo, pessoal. Além do preço que você só encontra aqui, não é mesmo, Sofia? Isso mesmo. E além do desconto que você só encontra aqui também. Então tá esperando o quê? Vem pra Garden Flora! Beijo pra Maria Eduarda, beijo pra Sofia e se me permite, vem pra Verde Flora, vem pra Garden Flora. Tá dado o recado. Gente, vamos trocando trilha aqui desse programa? Yes! Gente, explosão de prêmios. Doze grandes sorteios desde dezembro que a gente vem sorteando, premiando a galera aqui em Três Lagoas. Me conta aqui na live, você já foi um desses sortudos? Você já faturou algum prêmio aqui na explosão? Comenta aqui na live já, Tati. Conta aqui o que você faturou, que prêmio que você levou pra casa. Foi a geladeira? Foi algum jogo de panela? Foi batedeira? O que você ganhou? Porque foram tantos prêmios, até viagem a gente já sorteou aqui, né? Foram prêmios nas rádios, na Cultura e na Band FM. Foram prêmios aqui no Acaso da Sua, semana passada teve. Essa semana tem de novo. Sexta-feira eu vou entregar, garrafa e notas. Tantos prêmios. E fora os outros prêmios que a gente sorteava, né? Os cupons da galera que comprou no comércio aqui da cidade. Se você comprou, tem cupom em alguma urna, cruza o dedinho que você pode participar do último sorteio. Se você ainda não comprou, então compra, deposita cupom, porque haverá um último sorteio. E tem data marcada. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, aqui na TVCHD, o sorteio final de nada menos do que um carro zero quilômetro. A gente vai entregar a chave do carro com o IPVA quitado. Oh, maravilha, hein? Você já sabe, tem espaço aí na sua casa, na sua garagem, pra um carro zerinho? Então é bom você já arrumar esse espacinho, porque eu estou na torcida por você, pra você faturar esse carro. Vou falar aqui algumas empresas participantes pra você ir comprar, preencher cupom e depositar. Tem a Sete Farma, tem a Constrolus Mix, tem a loja Mega Real, Multisoldas, estoque e materiais de construção. Tem também a CRC Vete, o Varejão das Baterias e o Depósito de Gás Avenida. A lista é muito maior, falei só o nome de algumas empresas. Não enrola, corre participar. Prontinho, tá dado o recado. Vamos de Mari Help? Vamos de Mari Help. Quarta-feira, troca aqui atrás, por favor, meu diretor, obrigado. Quarta-feira é dia de Mari Help aqui em casa. E olha, vou confessar, o Mari Help hoje tá uma mistura ali de ter saúde com prestação de serviço de Mari Verdun, viu? É que amanhã será lembrado o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. E pode parecer um assunto banal, mas eu tenho certeza que esse conteúdo tem muitas informações que você nem imagina. Então, bora conferir. Mari Help! Oi, gente, boa tarde. E aí, tudo bem? Gente, hoje o Help tá diferente, o papo é sério. Antes de eu contar o tema do quadro de hoje, eu quero te perguntar. Você aí de casa, você fuma? Tem algum familiar que é fumante? Pra quem respondeu que sim, lá vai mais uma pergunta. Você já tentou ao menos uma vez deixar de fumar? Eu tenho certeza que sim. Não preciso nem falar dos prejuízos que fumar pode causar à nossa saúde, né? Mas devo concordar. Deixar um vício não é tarefa fácil. Bom, você já deve suspeitar sobre qual é o assunto do Mari Help de hoje, né? A gente preparou um conteúdo bem bacana sobre o combate à tuberculose. Mesmo porque nesta quinta-feira, dia 24 de março, é o dia mundial de combate à tuberculose. E, aliás, olha só este dado. A tuberculose mata quase 4.500 pessoas em todo o planeta, todos os dias, segundo a Organização Mundial da Saúde. Além disso, 30 mil pessoas são acometidas pela tuberculose diariamente. É muito alarmante, né? A tuberculose é causada pela bactéria conhecida como bacilo de cópia. A doença afeta principalmente os pulmões, mas também pode acometer outros órgãos. A transmissão ocorre de uma pessoa para outra, através do ar, pela tosse, espirro ou salivas. Os fumantes têm duas vezes mais risco de serem infectados por tuberculose do que as pessoas que não fumam. Os fumantes passivos também têm maior probabilidade de serem infectados. E os infectados com tuberculose, que são fumantes, têm probabilidade maior de desenvolver uma forma mais grave da doença. Em 2021, cerca de 64 mil pessoas foram diagnosticadas com tuberculose. Para enfrentar a doença no Brasil, o Ministério da Saúde aprovou o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como problema de saúde pública. Olha só o que diz o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros. As metas são reduzir a incidência de tuberculose para menos de 10 casos por 100 mil habitantes até 2035. Para esse plano funcionar, existem várias medidas previstas. Entre elas está a distribuição de novos medicamentos contra a tuberculose, realização de exames, o fomento à pesquisa e a ampliação de equipamentos para diagnóstico na rede pública. Mas quer saber qual é o verdadeiro help de hoje? Ele se chama ciência. Por meio da vacina BCG, que é fornecida de graça pelo SUS, todo mundo pode ser imunizado e ficar protegido da tuberculose. Outro destaque é para a tecnologia presente na medicina. Cinco novas tecnologias para o diagnóstico e tratamento da tuberculose foram incorporadas ao SUS entre 2020 e 2021. Essas ferramentas representam um importante avanço para o cuidado dos pacientes com a doença, acelerando o diagnóstico e ampliando o tratamento. Ah, e mais uma coisinha. A tuberculose tem cura e o tratamento é feito somente pelo SUS, mesmo que o paciente receba diagnóstico pela rede particular. Em caso de qualquer sintoma suspeito, procure uma unidade de saúde. Tchau, tchau. É Mari Help, é Mari Ciência, é Mari Prestação de Serviço. Nesse A Casa É Sua, beijo amiga Mari, estou com saudade. Te espero amanhã com o hashtag TBT, hein? Galera, vou nessa, mas antes um abraço especial para o pessoal da Loja Estrela Casa e Decor, que me ajuda com o cenário aqui de casa. Dá um pulo lá, está na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. Vou nessa, amanhã quinta-feira estarei de volta, se Deus quiser. Beijo, tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo.